Música O ambiente, o clima da festa, a cidade é maravilhosa, então acho que se Deus quiser vai ser mais um produto feito com muito carinho e tomara que o sol entre. Música Música O tempo vem de um dia, hora e lugar, eu fiquei ligado em você, me aventurei, mas não quis me amiscar, eu só pensei. Música 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 Música